O que é que o outro é? Vem que o outro seja, para fechar tudo aquilo que você quer Ninguém é igual a ninguém, ainda bem, ainda bem Ninguém é igual a ninguém, ainda bem, ainda bem A gente mesmo se impede no espelho, o que reflete exatamente esse conselho Não queira ser aquilo que o outro é Só vive expungando, sem dar uma risada Tem a nervosa que está sempre irritada Briga por qualquer coisinha, deixa a gente chateada E a corajosa que enfrenta coisas novas Fazendo a vida ficar menos dolorosa Ninguém é igual a ninguém, ainda bem, ainda bem Ninguém é igual a ninguém, ainda bem, ainda bem Ninguém é igual a ninguém, 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 ainda bem